O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, participou na última sexta-feira, dia 12, de evento online internacional promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento sobre a proteção do consumidor e o direito à saúde durante a pandemia. O encontro reuniu representantes da área para discutir como a crise da Covid-19 impacta na proteção do consumidor e na prestação de serviços de saúde na América Latina e Caribe. Foram compartilhadas as experiências da Senacom, bem como as principais ações no contexto da pandemia. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, a articulação conjunta é um processo fundamental na construção de políticas públicas para que sejam coordenados os interesses de todos os envolvidos e fortalecer os que são comuns. De acordo com a secretária, historicamente, no âmbito da secretaria, 2020 foi um ano que teve mais entregas e houve mais interlocução entre os órgãos com um trabalho focado na prevenção. Houve um aumento de 1.000% nas medidas de monitoramento e mais de 1 milhão de consumidores foram atendidos pela plataforma consumidor.gov. Também foram abordados temas como a proteção do consumidor nos serviços de saúde e a colaboração das instituições com o Ministério da Saúde durante a pandemia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.